Onde quem é sua vida? Onde quem é sua vida? Onde quem é? 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 Oi, pessoal! Você começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou Noêmia Noronha. Hoje, o quadro indicação aqui no nosso canal, com a indicação do Bruno Batera, que é sobre porfia. O que é isso, não é? Porfia. O que é porfia? Hã? Porfia. No dicionário, porfia é contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica. Porfia vai gerando no coração daquelas pessoas que ainda não são libertas e aí elas colocam ódios nos seus corações e aí acabam querendo levar isso pra dentro da igreja ou numa comunidade onde, né, tem aquelas pessoas, tá cheio de pessoas, né? Aí a pessoa não gosta que a outra faz algo de errado, entra aquele ódio no coração dela e aí o que que ela faz? Planejam um tanto de planos pra acabar com a vida daquela pessoa. É. Não só pra acabar, mas pra destruir, né, o meio de pessoas ali, o conjunto de pessoas. Resumindo, é uma pessoa que ama e é doida pra arrumar uma confusão. Muitas das vezes, né, eu, você, pede algo pra Deus e fica naquela teimosia, né? Aí o Senhor fala, não, Noêmia, não é isso que eu quero pra sua vida, ok? Larga a mão disso, que isso não vai dar certo lá no final, vai dar tudo errado. E a gente insiste, Senhor, pode deixar, eu sei o que eu tô fazendo, tá bom? Pode deixar. E mesmo Deus falando, não, vai dar errado o que que nós faz, insiste nesse erro, né? Faz o que tem na cabeça ali, né, mesmo não sendo de Deus. Às vezes, entramos em bate-boca, até com a nossa família ou alguém que esteja perto, nos achando o cheio de razão, né? Sendo que isso já é contenda de palavras. É perigoso chegar naquele lá, né, que fica, né, aquela disputa da razão ou do poder, né? Esse é o perigo do ser humano. Infelizmente, isso acontece dentro das nossas igrejas. As divisões por doutrinas, por cargos, por pregadores, por placas de igreja, por palavras, por denominações, e por aí vai. Só, não, você pode me dar aqui? São situações constrangedoras, né, que a gente acaba pagando um preço, né, alto, por causa da teimosia, da insistência naquilo, né, que não vai levar a nada, né? Não vai ajudar na utilidade ali pra sua vida espiritual. Acaba não só ferindo a nossa alma, como deixando marcas no nosso próximo. Precisamos aprender a ter controle com a nossa carne, vigiando o tempo todo com as nossas atitudes. Paulo mesmo escreveu, né, e deixou bem claro lá na carta de Tito. Diz assim, Evita discussões insensatas, genealogias, eu acho que é assim que fala, contendas e debates sobre lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Não somente em Tito 3 e 9, como fala também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, também vai falar sobre isso. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, também vai entrar nessa sobre isso. Sempre vai existir um grupo de pessoas que vai levantar uns comentários, né, nos assuntos que acontecem, que ocorrem nas redes sociais, né, um comentário ao contrário daquilo que é seu ponto de vista. E acaba gerando aquela discussão, não somente, né, nos comentários com outras pessoas, naqueles comentários, como também aquele lá que levou seu ponto de vista maior, né, que gravou um vídeo ou postou no blog lá, né, e aí vai levar e gerar discussão. Comigo mesmo já aconteceu várias vezes aqui no canal de ver pessoas aqui colocando opiniões do que acha da Bíblia. Às vezes nem entendeu aquele versículo e tá achando que tá certo, correto, né, é teimoso, é... Aí eu, nessa primeira vez que aconteceu comigo, eu ia até explicar pra pessoa, né. Aí, como eu ia explicar, eu mostrei para um amigo meu, e esse amigo meu falou, olha, vaga a mão disso, deixa ele pra lá com a opinião dele, porque não vai te levar a nada. Além disso, coloca um Jesus te ama lá no comentário dele lá, porque só vai levar a discussão, ele tem a opinião dele, você é a sua, e vai ficar ali debatendo, debatendo, não vai levar a nada. Só a discussão e a contena. E depois desse dia que Deus usou esse irmão, esse amigo meu pra falar desse jeito comigo, eu entendi, opa, peraí, você não pode ser assim não, tá, Noêmia? Presta atenção aqui, tá? E aí foi a visão de Deus mostrando pra mim, Noêmia tem que ser assim, não assim, ok, teimosa? Ok. E hoje eu estou desativando os comentários, enquanto muitos vão lá pra criticar e pra falar as coisas. Então eu prefiro desativar os comentários. Para isso não ocorrer, obrigada. Precisamos mesmo evitar, porque as pessoas, né, nós temos pontos diferentes, opiniões diferentes, então é melhor a gente se vigiar aí, né, sobre isso, né, sobre contenda. Então, se você for entrar numa dessas, fuja, meu amigo, fuja da contenda, vigia. Então é isso, pessoal, espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Quero agradecer, né, o Bruno por ter me indicado esse vídeo aqui. Se você quiser fazer alguma indicação, já vou pedindo pra você deixar aí nos comentários. E se você não tem recebido notificação de vídeo aqui, você apertou o sininho, mas não está recebendo a notificação, manda pra mim o seu nome no WhatsApp, eu estarei deixando na descrição do vídeo. Manda o seu nome lá, que eu estarei notificando você todos os dias que caírem vídeo aqui no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E deixe o seu like aí se você ainda não deixou, tá, pra ajudar na notificação do vídeo. Até o nosso próximo vídeo.